Bom dia, pô! Feliz carnaval! Que legal, papai! Que legal! Ah, eu gosto muito de carnaval! Então, então, vambora com o meu ar do carnaval, vambora! Agora, pobre! Agora... Ah, meu querido! Não, mamãe! Eu estou muito cansadinho! Ah, vambora com o meu ar do carnaval, menina! Aqui só frutazia! Qual que você quer? Como que eu não amo? Você quer o meu fraldinho? Então, tá bom! Vai pro carnaval de fralda mesmo! Então, então, vambora pra escola de fralda aqui! Vamos pra escola! Vamos pra escola aqui! Vamos pra escola! Vai sim! Vai sim, seu doido! Pô, vamos comemorar com o carnaval? Eu vou te fantasiar de carnaval! Não é esse! Do pana custa muito carnaval, então... Então... Então, do... Do tigrezinho, você gosta! Mas é muito carnaval, esse não! É, primeiro você vai crescer! Agora, vamos... Vamos pro carnaval! Aqui, ó! Vamos subir aqui, esdregar... Eixa, caí! Até eu chegar ao carnaval! Ai, caí! Não sei o que... Eu tô com você! Chegamos! A galera do pobre, agora! Vamos dançar música de carnaval? Por que eu vou fazer isso? Eu não quero fazer música de carnaval! Eu não quero! Eu não quero fazer música de carnaval ruim! Ai! Vamos pro carnaval, sim! É, não adianta ficar... Vergonhado! Então, vambora! Agora, Ano Rico! Pô! Nós comemoramos pro carnaval! Então, vambora! Quanta música de carnaval aqui! Vamos dançar do carnaval lá e fora! Agora, primeiro, eu vou ter que manhar as plantas, né? Né mesmo, né, Paulinho? Então, vambora pro carnaval aqui, ó! Vamos pro carnaval! A gente estamos indo! Agora, primeiro, tem que ir do São Paulo! O paquete de São Paulo é o mais melhor! Eba! Obrigado, Paulinho! Tá bom! Nós chegamos no aeroporto aqui, olha! Vambora pro aeroporto! Aqui, olha! Vamos... Aqui... Vamos... Agora, no pobre, agora! Agora, eu tenho que sair aqui! Então, tchau!